Olhei e enxerguei sua dor, vi o quanto se humilhou, sei que a marca ficou. Ei, eu sou teu remidor, do tempo eu sou o Senhor, levanta a resposta, chegou. Oh, desertos não duram pra sempre, por mais que a pressão aumente, aguente, filho. Oh, rabando, rabando, nunca mais te chamarão desamparado, nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado, nunca mais. Nunca mais te chamarão desamparado, nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado, nunca mais. Oh, desertos não duram pra sempre, por mais que a pressão aumente. A pressão aumente, aguente, filho. Não importa o deserto que está passando, raiva mão duravação. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado, nunca mais. Nunca mais te chamarão desamparados Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado Nunca mais um Cristo sem dor Maravilha! Eis que eu faço coisa nova Te dou um rumo novo E te ensino a lutar Estou removendo esse fardo Prostica para o alvo E não olhe para trás Oh, aleluia a Deus! Nunca mais Nunca mais Porque quem fez a promessa foi o Senhor da minha vida e da tua vida Há uma promessa aqui neste altar E o Senhor fala que quem te escolheu foi Ele Quem te chamou foi Ele Desprezado nunca mais Desamparado nunca mais Porque a gente do Senhor que impedirá Aleluia! Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado Porque a promessa é a promessa do Senhor Aleluia! A Senhor! Ora, olha a Deus! Chora, Deus! Alá, prepare! Assim, diz o Senhor Quero agradecer, amigo, a oportunidade às palmas Louva ao Senhor esta noite Obrigado.